Mas eles queriam realmente era parecer, eles queriam ser vistos como pessoas que faziam muito, queriam ser vistos como pessoas que faziam demais, que estavam fazendo mesmo, né? Então eles queriam apenas ser vistos por essas pessoas e nada mais. E Jesus disse que esse tipo de intenção, ele tira a recompensa que você poderia receber, receber de Deus. Tira a recompensa. Qualquer pessoa que dá esmola, que dá ajuda, contribuição, socorro para alguém com a intenção de aparecer, meu irmão, ele fez, ele ajudou, ele socorreu, serviu, tá? Mas Deus não se agradou, Deus não se agradou, Deus não recebeu, tá? Foi algo para Deus, foi vazio, não houve significado espiritual algum, não houve valia espiritual alguma, tá? Não houve. Então Jesus não passa de hipocrisia. A gente via isso.